Salve seus capudos, já deram o capa hoje? Não, eu acho que não né, vocês são um demais tropinha Hoje eu vim fazer um vídeo diferenciado pra vocês, que é o que? Jogando os dois FF ao mesmo tempo Pra ver se o Galaxy S8 aguenta jogar, mano, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho pra receber todas as notificações e não me deixe de me seguir lá no Instagram Que é arroba, se vocês quiserem tirar uma dúvida e bora ver se o solar é potente mesmo Porque o solar aqui, mano, é um top de linha de 2017, se eu não me engano Se eu estiver errado, só me corrigir nos comentários Mas eu tô com os dois abertos, vou mostrar pra vocês aqui Ah tropa, lembrando que os dois FFs tá tudo no máximo, pra vocês verem aqui Tá tudo no máximo, aqui FF Max, tá tudo no máximo também Vou mostrar no outro pra vocês, pra não dizer que é minha mentira né véi Tá tudo no máximo aqui, e mano, vamos ver se vai rodar né Os dois ao máximo, mas roda porque é um solar top de linha, mano, top mesmo E tipo, mano, perfeito pra jogar véi Deixa eu botar no outro aqui pra começar também Mano, o FF Max tá mais otimizado que o outro véi Aí minha internet também, às vezes não entra véi, dá uma raiva Deixa eu colocar no outro logo, aproveitar Vou comprar uma arma aqui Deixa eu entrar na casa aqui, vou deixar o personagem ali Deixa eu botar no outro lá Ah, essa internet é um puta que parha, mas vai ser sem corte, pra não dizer Ah, cortou, colocou no outro, não sei o que, vai ser sem corte aqui De novo véi Tá, tá de brincadeira né Com a minha cara, a internetzinha desgraçada Deixa eu colocar no outro lá Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui Tá legal, né Tem que ter uma bala Cadê? Ah, toma Toma, já tomou um já DPI padrão, vamos tropar 400 DPI, mano Esse é lá, muito bom véi Muito bom mesmo Deixa eu botar o personagem aqui rapidão Eu vou botar no outro lá Rapidão, visse Vai, meu filho Tipo, o FF Max, mano Tá mais, tá mais liso que o normal Por isso que eu tô jogando mais o Max Porque tá muito melhor E tipo, os gráficos é outro, né véi Olha, e entra muito rápido aqui, tropa Entra mais rápido que o normal, véi Que parece iPhone, véi Sei lá, né Mas parece demais, véi Vou colocar no outro Eita porra, morreu todo mundo Morrer Um tapa não é gostosa Ó, catar sem cabeça Colocar no outro agora Oxe, os catar estão se matando Entendi não Mano, aqui é muito liso, tropa Muito liso mesmo Apesar de um jogo que é mais pesado que o outro, né E tá rodando muito liso Não tem nada com esses caras Toma na cara Só peito Toma na cara bota a cara caralho, tá dando cara de 10 pés morrer, não tem aloque Era só um tiro Mas você vê Tropa, que tá rodando Tá de boa, tá ligado Às vezes dá aquela FPS porque eu tô gravando Caralho, vou morrer Mas pra você ver Tropa, não é qualquer Solar que aguenta jogar com os dois Ao mesmo tempo Você vê que é um solar De 2017, se não me engano É de 2018, nem sei, acho que é de 2017 mesmo Nem sei Nem ano pesquisando esse bagulho Mas mano Sério, louco Solar top de linha, ele é barato pra caralho Até de 1.200, 1.000 Você encontra Cadê os caras Esse cara é doente Vamos lá Derrubei 1 Derrubei 2 Derrubei 3 Caralho, caralho Ai, tinha beber uma água Ai, minha pressão Ai, minha pressão caiu Venha seus gringos Fela da mãe Tá achando que é quem rapaz É que é Yuko gostoso Rapaz Adoro Deixa eu botar no outro Deixa eu botar no outro Deixa eu botar no outro O outro já O outro já Os caras tá ganhando aqui, né pai É só um testezinho de leve pra vocês aqui, tropa Vou mostrar pra vocês, né Deixa eu pegar alguma arma aqui, né Deixa eu ver Vou pegar alguma arma aqui Ver se esses gringos clica Ah não Bugou, véi O bagulho Deixa eu botar aqui Deixa eu botar meu personagem aqui Pra não morrer, né Dei um capo ali Derrubei Chegar aqui o do meu cu Então ele é? É Opa Nossa, esse gringos botar Olha, deu que é 10 pés Agora eu vou no outro Agora Ah, já acabou aqui Mas é isso, tropa Basicamente é isso Ele roda de boa, mano Qualquer Qualquer jogo não, né Não vou botar qualquer jogo Que ele vai rodar no máximo Mas, mano Vamos falar de 1200 A mil reais, mano Perfeito pra jogar FF, mano Perfeito mesmo, tropa Recomendo muito Vocês comprarem, entendeu Mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal E tamo junto É nóis E fui Tchau 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 Tchau